Eu acabei de falar agora sobre esse assunto, saiu hoje no Diário Oficial a sanção da lei que trata da privatização da Eletrobras, o governo colocou ali alguns vetos, mas agora já podem ser os dados, os próximos passos para concluir esse processo. A gente viu a Eletrobras caindo agora há pouco, depois dessa publicação do Diário Oficial, mas eu queria saber como que você vê essa questão e se você acha que como que o mercado vai receber essa notícia. A gente está vendo a queda agora, mas você acha que essa pode ser uma queda até só momentânea, de uma forma em geral, como que o mercado recebe essa notícia? Na verdade a gente tem que avaliar os vetos com cuidado, de fato tem um ou outro que pode acabar pesando um pouquinho sobre o que o mercado estava esperando, mas acho que em geral é mais uma movimentação normal, a gente já teve os papéis da Eletrobras subindo muito com o andar dessa medida, então a gente sempre tem aquela questão também, sobe no boato e cai no fato, então acho que o mercado já tinha precificado bastante a aprovação dessa MP, e aí com a aprovação dela principalmente com alguns vetos, é natural ter algum tipo de realização. Obrigado. Obrigado.